Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área e vamos voltar aí pra nossa vida policial, beleza pessoal? Tô retomando aqui esse vídeo de vida policial que a gente fazia Então nós vamos começar os nossos patrulhamentos de volta, beleza? Vamos tá indo no DP ali, chamar o táxi aqui, centro, vamos na delegacia Vintão, o cara me cobra, véi Então pessoal, nós vamos voltar a fazer uns patrulhamentos aqui, beleza? Não tem nada modificado no jogo Não tem nada modificado no jogo, ali tá a nossa viatura Mas, vamos lá, vamos assim mesmo, né? Bom, o PC ainda não tá no seu estado normal, ainda falta trocar algumas coisas Mas aos poucos nós vamos indo, né? Vamos... Eu acho que a gente tem que iniciar o nosso serviço lá em casa, nem lembrava mais como que era Beleza, vamos pegar o táxi aqui de novo Centro, casa Bom, e vamos lá, vamos entrar em serviço Bom pessoal, espero que vocês curtam aí Eu lembro que vocês apoiavam bastante essa série no canal Então espero que vocês estejam apoiando novamente ela, beleza? Vamos pegar a nossa farda Tem que pegar aqui, né, em casa Pegar aqui, ó Bom, acho que tem essa e essa Bom, vamos com essa daqui mesmo E vamos retomar Vamos lá, essa parte eu lembro que sempre dava um bug O legal é que agora o Shadowplay tá funcionando nesse jogo Antes não funcionava Vamos lá, vamos patrulhar no centro mesmo Aguardar um pouquinho que já começa Beleza, pessoal, já estamos de volta Já temos uma missão Temos que autuar quatro veículos que estejam estacionados ilegalmente Vou entrar aqui na nossa viatura Vou colocar aqui a câmera pra movimentar, ó Um Dodge Challenger Ó, nem sei se o áudio do jogo contar Vou baixar um pouquinho Vamos ficar um negócio muito alto, né Pelo menos o meu headset tá alto Headset, né Opa, olha lá, olha lá Caminhonete branca lá já, ó Polícia Desce, desce, desce do carro, desce do carro Beleza Sem arma, não Não apontou nada Vamos revistar ele aqui Primeira coisa que a gente vai fazer é revistar Usar o bafômetro Tá alcoolizado Deixa eu vir aqui e checar o veículo aqui Tem problemas no veículo, já vou aplicar a multa O indivíduo vai ser Preso aqui, né Vou prender ele Acho que esse aqui vai ser o episódio 17, pessoal Se eu não me engano Não estou enganado Olha que Dodge Challenger bonito, cara Vamos aqui Vamos chamar uma viatura Minha patentinha de patrulheiro tá ali já no canto Eu joguei um pouquinho antes Pra mim pegar o jeito de novo e E poder Pegar outro tipo de veículo, né Pra gente já começar em patrulheiro Vou chamar um bicho aqui O cara do carro ali tá Tá ali até agora Beleza Um já foi abordado e já fizemos Já cumprimos um passo da missão Vamos patrulhar pra lá Tá liberado aí, cara Acho que ele vai ficar parado ali um tempinho Vamos ver Eu vou dar a volta se ele estiver ali Olha lá, foi embora Aí depois eu ia lá e E revistava Olha esse carro aqui Tá vindo rápido Beleza Tirei a câmera Manobrar nosso Dodge Challenger Iniciar uma abordagem aqui É o caminhão Bom, se a gente já cumprir essas missões Beleza Usar o bafômetro nele Não encontrei nada Tá limpo Checar o veículo Ah, tá tudo certinho com ele aqui Liberar ele aqui Nossa, esse daqui deve tá Nossa, olha lá Sabia, velho, que esse carro tinha alguma coisa errada Eu ouvi o barulho dele O veículo tá dentro da lei Vamos pedir pra sair do carro Tocar ligeiro Beleza, não sacou nada Cooperar aqui Revistar Vamos usar o bafômetro Caramba, o carro tava mó loucão Isso tá liberado, vai Tão mó 13 Saiu rapidão Batendo em tudo Continuando a sua Nos plantão Tô pensando em colocar alguns radares Opa Temos um bêbado nas ruas Causando problemas Ele ou ela deve estar Inclusive andando torto Localize prenda Estacionar a viatura aqui E ver no mapa Mais ou menos Lá no centro da cidade Então vamos Opa, desliguei o carro Vamos encostar lá Ué, ué, ué Ó o taxista dando pinote Tem que bater no carro dele Para, 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 para Ah, para, véi Eu tenho que mirar a arma assim Vamos revisitar Procurado pela polícia Vamos Não vou Vamos checar aqui Só pra ver Realmente isso Procurado pela polícia Vamos já prender ele Nossa, só o cara do caminhão Também fazendo bosta MVPD Stop o veículo Vamos já chamar uma Uma viatura aqui Nossa, que firme chata, véi Táxi Checar o veículo aqui Veículo tem plaque legal Veículo com licença inválida Encontrei outros problemas No veículo Vamos aplicar uma multa E vamos chamar o guincho Caramba, véi Nós temos outra ocorrência Para ir Deixa eu desligar Essa sirene aqui Deixa eu dar uma checada Nesse cara do caminhão aqui Checar o caminhão Veículo está dentro da lei Uma mulher, né Usar o bafômetro Opa Já era Outra que vai ser presa Vamos pedir para ela Colpeir aqui Fazer uma revista Antes de Mander a prender Beleza Estamos fazendo a prisão aqui Beleza Mais uma ocorrência Lograda a êxito É Vamos aqui Chamar o guincho, né Eu acho que não tem necessidade Dessa telinha aí Essa telinha Eu acho que não tem necessidade Já liberamos o trânsito Já O trânsito já está fluindo Opa Entra 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 Vamos lá Vamos lá Eita caramba Esse carrinho anda, hein Deixa eu apertar aqui o X Vamos a 130 E aqui, ó No parque Última localização Foi nessa via aqui, ó Aí está As nossas Esquerda Nossa, véi Quem será que está errado ali? Deixa eu ver quem que sai mais louco Ó o carro ali Vamos ver se nós achamos o Biba Deixa esses dois para lá Manter o foco aqui E tentar Localizar algum indivíduo Andando bêbado Ele foi visto pela última vez por aqui, ó Então não deve estar muito longe Deve estar em torno desse parque Deve estar em torno desse parque aqui Vamos ver se o O copom atualiza para nós aí o local Achei, achei, achei 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 Que não vou manobrar a viatura Muito bonita por sinal, né Só vou pegar o Taser para garantir, né Polícia Ficar meio ligeiro Vamos ver para cooperar aqui É, revistar Opa, arma branca perigosa E a pessoa está muito bêbada e descontrolada Vamos prender ela aqui E já vamos chamar uma viatura Beleza Conseguimos Missão cumprida Perfeito Opa Vixi Outro bêbado Teve um evento aí na cidade E agora está tendo esses problemas aí Vamos checar lá Já vi lá na frente, lá de branco Vamos jogar aqui na contra Ó Nossa Outro bêbado aqui Revistar e a bêbada nós pegamos ali Vamos usar o bafômetro Vamos checar o veículo aqui Encontrei problema no veículo O veículo estava em alta velocidade Aplicar multa Nós não podemos, é Prender quando é assim Só a multa para Aprender aí Ó, pessoal bêbada está ali Deixa eu puxar a viatura lá Depois nós vamos sair dali, né Outro Caramba, véi Nunca peguei tanto bêbado assim Gente, com problema Com problema no veículo Até eu chegar naquela bêbada lá Já vou ter Olha, está bêbado também Bêbado, né? Percar uma multa nele Pedir para sair do veículo Revistar Opa, tem uma arma, hein? Vou prender aqui já Ixi, é uma viatura O bêbado está andando ali Já já nós pega ele Agora apliquei Eu apliquei multa? Apliquei Vou chamar alguém O bêbado está andando ali Olha lá no canto Não sei se dá para ver A seta do mouse Olha, ele estava aqui Está para lá Já entrou pelo parque Nossa E ali na frente, véi Agora vou ter que caçar de novo Olha, aquele carro passou em velocidade alta Agora eu quero dar QTA no SQRU logo Na altura agora vai se achar de novo Ali na frente Cheio Cheio Queta logo nisso, véi Que a Passa a ser a viatura também Estou onde você está Esta é a polícia Deixa eu pegar a tela Pá, tinha uma arma Tinha uma arma, hein Tinha uma arma de fogo também Uma arma branca Checar aqui Maria Johnson Prender ela aqui Todo mundo para para olhar Eita merda da bexiga Recolhemos a evidência Bom, nós já temos que terminar o plantão Então nós já vamos levá-la lá na DP E fazer a Prisão dela ali Colocar aqui dentro Beleza O carro já estava ligado Ó, o carro está bem da hora, hein Deixa eu mudar a cam Esse carrinho anda, hein Anda bem rápido Delegar o joio e fala Caramba, já venho aí preso Dessa vez não houve troca de tiros Eu estava jogando sem Sem gravar Teve umas trocas de tiro da hora Depois eu vou estar ponhando aí no final do vídeo Essas troquinhas de tiro que teve Teve um pinote também Bem da hora Vai, sai daí Beleza Vamos levar ela lá para O delegado Beleza Colocamos, né Já tinha cumprido as outras missões Vamos entrar aqui Vamos finalizar esse plantão E vamos, pessoal Vamos finalizar esse plantão Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece Está deixando aquele like Está se inscrevendo no canal E é nóis Estamos juntos, pessoal E vamos voltar com tudo aí É isso aí Voltar detonando tudo Mirar em inocentes Mirei em um naquela hora, né Prendi seis nesse patrulhamento Cheguei quatro veículos Quatro veículos foram guichados Uma evidência coletada Que foi a arma, né Confirmar aqui Recebemos seiscentos contos de pagamento Saí aqui Beleza Saímos Está chovendo muito Estamos aqui na frente da DP E vamos finalizar nosso vídeo por aqui Beleza, pessoal Vou chamar o táxi Para estar indo para casa E é nóis Espero que tenham curtido Não esquece de estar deixando o like E estar se inscrevendo Que logo, logo Vem mais O episódio de 18 Beleza Então é nóis Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui